Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Chrome Games e a gente tá aqui mais uma vez no Farming Simulator 2017 para mais um vídeo aqui nessa nossa vida na fazenda. Eu tô aqui em cima da casa galera, dando um ajuste aqui na antena nova aqui, porque a gente mandou pra essa fazenda e a Sky nossa aqui, Sky gata aqui não tá querendo funcionar direito. O clima tá que tá bom, mas vamos ver se eu consigo ajeitar aqui depois pra pegar um canalzinho pra nós assistir. E meus irmãos tá por aí fazendo alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho. Ai, eu desci aqui devagar, senão vou machucar. Esse aqui, ah. Oh, vocês dois. Bom dia. Vou torcer o pescoço desse galo aqui. Eita, já tá brigando com o galo de novo? O que foi rapaz? Deixa o Barnabé em paz aí. Cuidado com o galo tá dando esporada aí, viu? É. Bom dia aí, bom dia. Nós viemos pegar uns ovos aqui, fazer um omelete, né? Pois é, vamos ter que começar o trabalho agora, né? Já tem uma colheita do jeito ali, tem outro campanagem limpar, serviço, a gente tem demais aqui. E aí, vai picar, vai picar aí, ó, ó. Eita, quer chegar, bora embora, já pegou, resolvi. Peguei, peguei. Vamos, vamos, vamos pro vídeo e vamos começar o trabalho. Bora lá. Tchau. Tchau. Vão embora trabalhar, cada um pega aí seu maquinário. Bora lá, eu vou começar aqui do lado de cima. Vou fazer a colheita aqui hoje. Aí o Chrome vai lá limpar o terreno de cima, Chrome? Vou, já tô chegando aqui. Então o GQ fica aqui do meu lado. Vou abaixar aqui o trato aí, vamos começar a limpar aqui. Deixar no jeito pra próxima plantação, que já tá chegando a época de a gente plantar um B. Vê esse negócio aí, Ronaldinho. Na câmera interna, que vem dar uma olhada se tá tudo tranquilo aqui. Tudo bem. Trabalhar, fazer dinheiro. É. Retorno aqui. O cano abriu aí, GQ? Abriu, tá saindo aqui. Tá bom. Já vem que eu vou manobrar aqui. Beleza. É difícil dar rei nesse negócio. Bicho é grande. O negócio aqui tá ficando bom. Essa fazenda aqui é agraúda, hein? É. O negócio dá uma colheita boa, ó. Vai render uma graninha pra gente aí. Fazer a manobra aqui. Fazer a manobra aqui. Véio, tá quebrado. Ó, que lá tem que jogar fora. Vou fazer o seguinte, ó. Tem um maquinário aqui em cima. Eu vou, é... Plantando aqui o negócio aqui, ó. Tá bom. Semiadeira. Aí na hora que tiver cheio aqui, eu peço pra alguém vir ajudar aqui. Esse trator aqui tá velho, mas tá conservado, rapaz. É, mas tá bom. Aquele vermelhinho bruto lá. Não serve assim ainda aqui as... Aquele pezinho que põe na frente do trator é pra meio que balancear? É. Depende do maquinário que você tá levando atrás. Se você não tiver usando, ele... Fica leve a frente aí, você não tem domínio de direção. Às vezes você não consegue nem levantar o maquinário. Tem um campo aqui pra fazer, hein. Os vizinhos ali tá com uns campos bonitos também, hein. Tá, né. Vai pra frente lá e tenta comprar as terras dele. É. Vamos juntar um bocado aqui, juntar um dinheiro. Um campo grande ali. Depende aí do resultado que der aí. Vamos roçar tudo, esses matos aqui. Bom que nós roçamos esses matos aqui. Dá tudo pra... Passar com os gados, quando nós tiver com os gados aí. É. Vamos usar alimento. Dá até dó. Você vai lá no celeiro lá. Tem uma vaquinha, não tem nada. Tá ali o Chrome virando terra. Aqui tá ficando bonito. Na hora que encher aí, você avisa que eu vou. Tá bom. Tá devendo um dinheiro bom pro banco. É. Ah, começo, né. Começo tem jeito, não. Se eu encher um apoio aí do... BNDES aí, não vai pra frente, não. Essa troca de fazenda aí, sai um pouco caro, mas no final das contas, vale a pena. Ah, eu acho que a partir da segunda colheita, a gente vai ter recuperado essa grana. Eu fiquei sabendo que aqui nessa cidade aqui, tem um lugar que compra madeira. Tá bom. Tá bom. As florestas ali pra frente ali, que eu acho que a gente pode... Tá liberado lá pelo Ibama, pra gente poder derrubar. Vai matar a Atlântica, não? Deixa não. Já, já averiguei já, quando nós chegamos aqui. O Ibama lá já é liberado, já. Desde que a gente faça o replantio depois também, né. Todo um profeta. Esse detalhe, né. É tranquilo demais. Esse campo aqui não é muito dos grandes, não. É. Eu tô aqui, ó. Passando com a... Campo aqui. Vai dar um trabalhinho aqui. Mas o bicho não é tão grande também, não. Acho que é mais ou menos o tamanho desse daí. Se não é um pouco menor. Ô, Crono. Oi. Será que o cabeça de barco colocou semente na plantadeira? Seria interessante, né, se eu tivesse. Você ensinou ela? Sim, eu tô passando um negócio aqui sem nada. Você ensinou ela? Aquele dia? Aquele dia eu tinha comentado que nós tava caçando o saco de semente lá e nós não tava achando. Ah, mas tem um pouquinho aqui, ó. Eu acho que é trigo o negócio aqui, sei lá. É assim mesmo. Plantando, sabe nem o que que é. Ah, você lembra? Nós contratamos um trabalhador pra ficar um dia aqui plantando só pra... Ele limpou. Eu falei, carrega a semente adorou, ó. Aí o cara carregou o negócio, mas eu não sei do que que é, velho. Então tá com a semente errado. Ah, tá. Se ele ficar no pé dele, esse trabalho tudo errado. Pois é. Mas quando nasce aí, quando der uns brotos ainda vai descobrir. Isso que é bom, às vezes, nós mesmo fazer o trabalho. Vamos dizer o povo, né? Nós mesmo com a mão na massa, que aí o serviço fica bem feito. Eita, tá torzão. Tem até uma televisão aqui, rapaz. Tá louco. O... O seu Vicente aqui pra fazer o resto aqui, ó. Ó, Jeca, se você quiser vir piscar aqui os grãos aqui, já tá quase cheio, já. Sendo correndo aí. A gente tem a aparelhagem pra poder transformar essa sujeira que ficou em feno? Ainda não. Ainda não, tem que comprar. E eu já fiquei sabendo que tá caro, viu? Ah, esses equipamentos é tudo caro. Equipamento é caro. Quer parar aí, Ronaldinho? Só pra eu... Pegar um pouco aí. Só descer. Tem gente ventos aí, fi. Acho que o maquinário mais bonito que a gente tem é esse daí, né? É. Deitador. É, maior zona. É bom a gente dar uma pesquisada depois. No qual que tá pagando mais no grau, hein? Que tem umas concorrentes aqui de compras aqui. É bom a gente tá sempre molhado aí. É. O vizinho da frente lá, o vizinho da frente lá tava andando com uma saveira esses dias, rapaz. Fiquei com a vontade de comprar uma, hein? Aí eu lembrei que eu não tinha dinheiro. Parece que tem até Mustang aqui nessa cidade aqui, viu? Tem gente que tá andando até Mustang. Sinal que a terra é boa. Tem que fazer um sucesso aí, hein, rapaz. Que coletar os negócios aí, tem que dar uma graninha boa pra gente. Aí não encontra isso, né? Tem a caminhonete velha do pai ali, ó. É. O vizinho da vela vai dando pro cálido. Tá lá é só pra levar tronco e comida pro gado só. Eita, o tronco tá afundando aqui na areia. Vou despejar os grãos aqui, ó. Depois a gente vai vender tudo aqui, rapaz. Sai e vê. Acredito que nesse aqui não tem tanto atoleiro igual tinha no outro. Pelo amor de Deus, rapaz. Acabou com o estradeiro lá. É, porque acho que a região lá chove muito e... A estrada é malacudiada. Aqui não. Prefeito aqui dessa cidade aqui. Eu fiquei sabendo que tem um apoio bom aqui pra fazenda. Porque traz muito recurso pra cidade. Ah, então. Essa cidade boa. Aí o negócio aqui é bem... Bem feito. Vocês acham melhor a gente cultivar antes a... A vaca ou... Criar uns porquinhos ou umas vaca, cara? Acho que vaca é melhor, né? Dá pra não vender os leites aí dela. Acho que dá mais leite. O porco não é mais fácil, será? Como qualquer coisa, os bichos? Ah, rapaz. Mas porco bom é... É porco criado com farela, essas coisas, né? Aham. De lavagem. Não tem muito... Eu acho que não vale muita coisa, não. Vamos ver se os caras aí já terminam o serviço ali. Tem que fiscalizar. Tem que você saque esses caras aqui. Você fala com os caras que fazem o negócio ali. Na hora que você chega ali. Aham. Ó, mas tá fazendo certo, ó. Não ficou nem uma falha. Vamos ver. Vou assumir por aqui, ó. Oit, mas o bicho desligou a colheita dele. A hora que eu encher aí, você me chama de novo, ó. Tá bom. Menino. Eu acho que... Consegui concluir aqui sem encher o... O reservatório dela aqui. Mas vamos ver. Acho que é uma e meia, né? Pelo jeito. Ele consegue aí aguentar, no caso? O quê? Aí eu acho que é... Ele enche uma vez e... Depois enche só até a metade, né? Pelo tamanho do campo aí, o tanto que você coletou. Isso. Isso. O plantio aqui vai ter que ser bom, hein? Pra usar adubo depois. Ô, Chrome, essa terra que você tá virando aí, pelo que você viu aí, é terra boa? Uai, parece, viu? Um pouquinho que eu limpei dela aqui, ó. Parece que tá bem... Bem facinho de trabalhar nela. Eu acho que depois que eu terminar de plantar aqui e colocar a semente, a gente já pode colocar a semente nessa aí também, né? Já, já pode jogar. Já joga a semente nas duas aí. Ficando as torceiras aqui, mas eu não... Depois eu vou limpar tudo aqui. Não deixar nada, porque cada grão é dinheiro. Só mais uma metade aqui. O negócio é muito lento, avô. Acho que eu vou colocar o seu nurse aqui pra trabalhar. Vai lá, continua aí, fio. Ó, deixei o seu nurse aí pra... Plantar. Acabando esse aqui também, mais da metade já foi. Deixa eu ver se a camonete do pai liga ainda, que essa... As galinhas tá fazendo barulho aqui, hein. Tomar cuidado pra ver se não tem lobo, essas raposas aqui. É louco pra matar as galinhas. Boa aí, moço. Eu vou encher mais um pouco aí, Ronaldinho. Acho que ele vai conseguir terminar aqui. Depois eu vou limpar os restinho que ficou ali. Ô, rapaz. Falha técnica. Tanto de palha que nós vai jogar fora, hein. Se tivesse uma máquina já pra nós. Fazer uns penas. Dá uma olhadinha depois, hein. Quanto será que... Custa o maquinário novo. Acho melhor é pagar essas dívidas que a gente tá primeiro. É, vamos conversar lá no banco. Às vezes a gente consegue um negócio pão lá, né. Aham. Tudo resolve na conversa, né. É, cuidado aí que eu vou passar aí onde você tá aí. Comenta aí já, galera. Quem que você acha que é o mais preguiçoso daqui? Quem é que tá contratando trabalhador? Tá contratando trabalhador aí, ó. O cara já limpou o terreno todo aqui. Tem que ser o caçula, né. É. É sempre assim. Não puxa as raízes. Queria ver se o pai tivesse aqui. É, já tinha chamado ele no... Ei. Mal no chinelo já, moço. Aquele dia que papai correu atrás de nós. Nós saímos da fazenda pra ir jogar bola e deixou ele trabalhando sozinho. Eita. Moleque, né. Só travessura. É. Aquele dia nós correu bonito. A impressão minha é que esse trator tá fazendo um barulho meio estranho. Só me falta quebrar o trator. É. Isso aí já tá um lascado. Aí vai atrasar a colheita. A hora que dá umas travadinhas aqui é porque salva o mapa sozinho. Ah, mas é o seu nurse aqui, ó. Mão de obra dele bem barata aqui, ó. Só que ele é bem lento pra fazer o serviço. E hoje ele consegue... Eu vou terminar esse pedacinho aqui. Ô, Gustavo, pode vir pro trator aqui. Já completei aqui. Isso aí. Chegando. A boazinha aqui é demorada. Você viu, né, que eu tô menos barbeiro desde a última vez lá. Tô aprendendo a dirigir o bichinho aqui. Aqui é na raça que aprende. Experiência vai pegando, gente. Já carreguei aqui. Aqui. O GQ precisou correr lá em casa, lá. Não é a mãe gritando nela, não? Tem uma cobra lá já. Oxe, aí. Ela não cortou os matos. Ah, chamou no chinelo aqui, rapaz. O que foi? Tá plantando de novo? Tava. Peraí que eu já vou, que eu tô chamando aqui pra experimentar o arroz. A mãe é assim, né? O arroz tá salgado, filha. Experimenta aí. Correndo aí, ó. Encheu lá o caminhãozinho? Já. Pra levar que tá bom. E aí, bichona, bichonada. Pô, eu bem esse aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no campo aqui do Chrome aqui. Já dá uma olhada aí nos catálogos aí pra ver o que tá de bom e de preço pra nós vender. Aqui já. O dinheirinho já tá. A gente vai fazer farta. Eu quero dar uma olhada no preço da máquina do feno, peraí. Deixa eu ver aqui. Carregando aqui já. Oxi. Vai encher esse reservatório aqui rapidinho, pra você aí ver. Se nós comprar a máquina de feno, nós temos que comprar a máquina pra carregar os feno. É muita coisa. Comprar uma só não vai adiantar muito, não. Melhor sabe o que a gente fazer? A gente sair pra vender, pra levar essa colheita aqui primeiro. Depois a gente pensar em comprar as coisas. É. Pode ser. Se a gente tiver um dinheirinho no bolso, dá pra gente até barganhar melhor as coisas. Deixa eu dar uma olhada lá no trator. O tiozinho tá vendendo. Eu vou pegar pra fazer o serviço dele. Meio não terminou ainda, meu Deus. Vou fazer aqui. Terminar aí. Tire fazendo serviço aí, Ronaldinho. Ainda vai bater um papo lá. É. É melhor. Campinho aqui, a gente não vai gastar muito dinheiro mesmo. A gente tem que economizar, mas... Dá uma oportunidade pro bichinho aqui, que é que tá precisando também, né? É, então. Já tá quase acabando. Terminou. Tá. Vamos se encontrar em casa lá, que a gente vai ter que almoçar agora. É. Espera. Eu acho... Não sei se o crono já acabou ali. Deixa eu ver que hora que é. Nossa, é nove horas da manhã ainda. Vamos lá, Armos. Só que a gente tá atrasado já, moço. Mineiro é assim, filho. Nove horas da manhã a gente tem que comer. Já tá tarde. Tá tarde já. O crono tá lá em cima lá, tá? Aí lá. E ainda? Ó, eu acho que eu só fiz uma coisa errada. Eu estacionei aquele tratorzinho de resto. Você sabe que é ruim dar uma reca aquele negócio. Parar o trator ali e depois eu termino com o restinho que tá faltando ali. Negócio aqui é ruim de dar rem. Nossa. Deixa eu ver. Vai entortar tudo, quer ver? Se for profissional mesmo. Aí, aí. O menino Ronaldo aprendeu bem isso. Vim, ó lá. É esse negócio aí, ó. É que eu tenho um eixo separado aqui, ó. E aí, eu viro o eixo e você não sabe pra onde é que você vai lá. Ó, desgrava. Tá reca esse negócio. Esse aqui é igual caminhão, bitrem. É. Pode vir, ó. Pode vir. Vem. Esse aqui é muito bonito. É quando você coloca a segunda carretinha ali. Aí. Vem. Manobrar. Vem. Vem. Isso. Perfeito. Eu vou deixar ele aqui pra alguém tirar. Tá, deixa eu... Entendeu que parece que tá meio murcho esse daqui, se, se... Ah, depois a gente vê isso também, meu. Isso aí tá pego. É um cara de murcho, né? Só muito que tá trabalhando pra gente. E aí, vambora almoçar? Bora lá, assinar a mãe. Enche. Vai ser aí, galera. A gente vai pro almoço. E vamos ficando por aqui hoje. O trabalho foi longo, foi cumprido. Ainda não consegui terminar tudo ali, mas falta um pouquinho. E aí, no próximo vídeo, a gente já vai tentar vender um pouco ali do que a gente já colheu. Já tinha mais algumas coisas ali. A gente ganhou um dinheirinho aí pra poder comprar uns maquinários novos e dar uma melhora na fazenda nossa. E não deixe de passar nos canais parceiros aí. O nosso amigo, irmão Ronaldinho DH. Tá com canal novo aí. Se inscreve lá também. Deixa aquele like. E o nosso amigo GQ. Irmãozão. Tamo junto. É isso. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.